Você já ouviu falar de um programa de aceleração de startups, mas não sabe do que se trata? Hoje vamos descobrir como impulsionar totalmente o seu negócio. Um programa de aceleração é um treinamento totalmente intensivo, mas calma, ele vai ajudar a impulsionar totalmente o sucesso da sua startup. Os programas de aceleração oferecem mentorias, investimentos, networks, treinamentos intensivos. Hoje vamos entender cada um deles. Você terá acesso a mentores experientes, que falará sobre plano de negócio, desenvolvimento de produto, MVP, marketing, tudo isso para auxiliar você a colocar o seu produto, sua solução no mercado. Os programas de aceleração criam uma ampla rede de investidores, empreendedores e profissionais do setor. Com isso, abrirá portas e abrirá oportunidades de investimentos. Utilize de todos os recursos aqui do Tecnopark, como laboratórios, espaços de co-working e também consultorias especializadas para impulsionar o desenvolvimento de sua startup. E aí, bora acelerar? Acesse o site do Tecnopark e descubra todos os programas de aceleração, inclusive o InnovaLax, programa de aceleração voltado para a cadeia do leite, está com inscrições abertas. Não perca tempo e venha logo desenvolver sua solução.